Chega na rua Xerobina de Carvalho Pinto, número 296, no bairro Jardins. Muitos acreditam que o Chorinho é um estilo brasileiro, mas o Chorinho teve origem nas congadas africanas e foi trazido aqui para o Brasil no século antepassado. Ele recebeu uma roupagem carioca e muitos acreditam que o Chorinho é um estilo, é um gênero, genuinamente brasileiro, mas o Chorinho não é um estilo musical, não é um gênero, é apenas uma forma de execução, é uma forma de apresentação, ou seja, é uma forma de tocar. E os grandes chorões do Brasil, na pessoa de Chiquinha Gonzaga, Patapio Silva, Caramona, Ernesto Nazaré, todos eles se inspiraram no Chorinho Carioca para trazer à baila justamente o que nós conhecemos hoje. Todos nós valorizamos o Chorinho por ser esse estilo brejeiro, saltitante, dançante, e nós gostamos. Todo brasileiro gosta do Brasil. Quem é que não conhece o Brasileirinho, ou o Baião Delicado, ou Flor Amorosa? Acreditamos que aqueles que não gostam do Chorinho é porque realmente não conhecem o Chorinho. Vamos ficar com um clipe de Choro para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado e passem até a admirar esse ritmo, esse estilo, essa forma de tocar, que é genuinamente brasileira. Um, dois, três. 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 E aí, gostaram? Na próxima semana cá estaremos com mais um programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.